Olá amigos, fazendo entrevista aqui com o meu amigo profissional Mike Gunn, coach profissional, eu vou tentar falar em português, traduzir para vocês aí, ontem deu um probleminha, hoje a gente está em fazenda, quem acompanhou ontem vai acompanhar de novo hoje. Quantos anos é profissional? 29 anos agora, eu estou jogando por um longo tempo, esse vai ser os meus últimos anos de profissional, eu vou ir para coaching depois desse tempo full time, mas eu estou orgulhoso de estar em torno por 29 anos, é um longo tempo, eu tenho suficiente agora. Perguntei quantos anos ele está como profissional, 29 anos como profissional e coach também. Quantos anos é profissional coaching? Um, I've been coaching probably since I was 16, 17 year old, maybe coaching professionals for the past 15, 20 years, I would say, something like that. Perguntei quanto tempo foi um profissional de 15, 20 anos como profissional, coach para profissionais e amadores, né? Um, eu tenho um bom trabalho para ajudar os amadores, que é profissionalmente. Um, algum jogador de um jogador precisa olhar para os melhores jogadores do mundo, talvez na televisão, e assistir a televisão, de assistir a como eles estão, de assistir a como eles estão, de assistir a como eles estão, e um pouco de capturá-los, tentar capturá-los para ver se eles podem... Especialmente no top 16? Sim, eu vou tentar copiar um pouco, mas, geralmente, seria para alguém como você, alguém como um treinador, para ajudá-los e guiar-los na direção. Ok. Perguntei qual é um segredo, uma dica boa para os amadores que querem se tornar profissionais. Falou para tentar copiar o máximo, olhando na TV, ou acertei os canais aí no YouTube, para tentar copiar o máximo possível dos top players, principalmente dos top 16 do mundo, e ter um bom coach para te direcionar e te ajudar. Outro ponto, para você, quantos porcentagens são sobre a equação e o aim? Ou mais importantes? Eu acho que ambos são igualmente importantes. Porque sem um, você não consegue conseguir o outro. Mas a primeira coisa para começar é tentar copiar o bola direto. Se você puder acertar o bola direto, indo até e abaixo, talvez, os pontos, ou na linha de bola, você pode fazer qualquer acção direto direto, então você pode trabalhar com o seu aim depois disso. Então, primeiro de tudo, eu diria, faça uma boa acção direto direto direto, e depois praticar acção direto direto para conseguir o seu aim certo. Ok. Perguntei qual é mais importante, uma boa mira ou uma boa entrega do action, né? Então, o que acontece? Você falou que um trabalha junto com o outro, os dois são muito importantes. Quanto mais você entregar reto, a chance de você matar, encaçapar a bola, as chances são maiores, né? Então, é muito importante que você treine o máximo possível entregar reto. Algumas pessoas no Brasil gostam de usar uma espalha de lado. Eu acho que é muito melhor e menos espalha de lado. Sim. Eu tenho que dizer, Igor, você bateu a bola melhor do que... Bom, como um top-16 profissionais. Você bateu a bola muito, muito centro. Você bateu a bola muito, muito centro. no centro do bolo cada vez. É tão importante chegar no centro do bolo. E você faz isso extremamente bem. Obrigado, Igor. O que eu perguntei para ele é que as pessoas no Brasil adoram usar muito efeito, né? O side-spin. Isso é muito importante. Ele falou que é muito importante centro de bola. Aproveitando, me fiz um grande elogio dizendo que, a longo tempo, nunca vi um jogador do sul da América bater tão no centro da branca como eu, que eu tenho uma tacada, uma técnica de top-16 do mundo. E um grande elogio porque é um grande profissional e coach. E ele disse que é muito importante ter um jogador como eu no sul da América que eu posso ajudar outros a me copiarem ou me seguirem, ou ter aula, alguma coisa assim. Um outro ponto. Eu quero falar sobre mim, mas você... É. Porque você é tão bom jogador, ele fala para si mesmo, sabe? Nós estamos na Kew House Academy agora, na Inglaterra. E Igor realmente deixou a família para vir ao Reino Unido e tentar dedicar sua vida a ser um jogador profissional. E ele vem aqui e você tem que fazer muitos sacrifícios. Sim, sim. E você fez o último sacrifício por vir aqui, de sua família. Mas você trabalha extremamente hard quando você está aqui, o que realmente me impressiona. Você sabe, as pessoas em casa devem ser orgulhos de você, porque não é fácil de viver em outro país. Sim, isso me deu, eu acho, 89% de qualidade aqui. Sim, absolutamente, absolutamente. E nós estamos em um bom ambiente aqui, onde você pode jogar com alguns dos melhores que você pode ver por trás. Você pode jogar contra alguns dos melhores jogadores do mundo e tentar melhorar por isso. Sim, você me deu um grande apoio. Muito obrigado por melhorar. Eu melhorar todos os dias. Você me ajuda muito. Bem, você merece isso porque você trabalha muito. Então, eu perguntei a falar um pouco sobre mim, ele já tinha adiantado um pouco. Ele disse que está muito pressionado com a minha evolução, com o quanto eu jogo, porque eu faço vários sacrifícios de estar longe da família, longe de filhos, amigos, de estar aqui. Quando eu estou aqui, ele é muito pressionado com o quanto eu sou dedicado, treino de 6 a 8 horas por dia. Talvez alguns, poucos, treino tanto quanto eu, até porque, por causa da idade também, eu tenho que treinar um pouco mais com os outros. E agora eu treino bastante a mente, o corpo e a técnica, né? Mas, é... Então, eu fiquei muito feliz porque eu só jogo... Eu só jogo full size 10 anos, mas... Eu falo... Eu estou muito feliz por falar sobre a minha técnica, porque eu só tenho 10 anos de vida. Sim. É muito, muito impressionante, porque... Você tem uma acção melhor que eu, e muitos profissionais que jogam. Você, obviamente, ainda está aprendendo, ainda está aprendendo da experiência. Mas, eu estaria muito feliz se eu pudesse tocar a bola como você pudesse. Falei com ele que eu só jogo há 10 anos, então, eu estou muito feliz com essas elogios e todos esses pontos. É muito impressionante. Ainda continuo aprendendo por causa da experiência, porque tenho 10 anos, mas... Jogo poucos eventos e tudo. Então, é tudo um conjunto para você... Como a gente falou, 80% ou 90% é psicológico. Esse jogo é muito psicológico. Você tem uma mente muito forte. Claro que com a técnica também. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a minha primeira entrevista com você... Não, é tudo bem. Eu acho que o melhor advice que eu posso dar para ninguém, para começar, é tomar seu tempo. Se você é jovem jogador e quer tentar fazer bem no jogo, só tomar seu tempo quando jogando a bola. Se você olhar para muitos jogadores profissionais na torre, eles não se esqueçam de bola. E isso é tudo isso. É sobre fazer porcentagem de jogadores e jogadores, e você não se esqueça. Sim, sim. Algum jogador não se esqueça. Claro, todos os jogadores não se esqueçam de chance. Mas todos os jogadores não se esqueçam de volta. Tem menos visitas. Sim, eles se esqueçam de volta. Eles se esqueçam muito pesado por ter mais altas braços. Sim, sim. Mas, mais importante, o jogador profissional... O que a diferença entre o jogador e o jogador profissional, é que um jogador profissional vai se esqueçam de menos esgadinhas. e, você sabe, desenvolver o jogo. Sim, sim. Conversando, então, ele falou que eu tenho uma técnica muito boa, complementando da outra pergunta. É muito impressionante que eu tenho uma técnica tão boa quanto muitos profissionais que já estão aí no circuito. E aí, eu conversando com ele, ele falou que é muito importante a diferença de um profissional para um amador que o profissional não erra bolas fáceis. Todo mundo erra, só que os profissionais não erram bolas fáceis. É muito difícil de errar bolas fáceis. E as tacadas são bastante pesadas, tacadas altas, né? Muitos breaks altos e poucas visitas para finalizar a partida. Então, é muito importante todo mundo seguir. Se você quer se tornar ou melhorar como um jogador de clube, ou pessoalmente, ou buscar títulos, tem que seguir esse negócio, esse seguimento e ir copiando os profissionais. Muito obrigado. Eu acho que muitas pessoas na América, muitas pessoas na América gostam disso. Eu espero fazer mais vídeos com você. Talvez cozinhar pessoas. Sim, claro. E fazer juntos. Eu acho que vocês têm uma boa ideia. É uma boa notícia que a gente acha que vai fazer algum trabalho de algumas coisas de coach aqui. E vamos fazendo vídeos explicando algumas coisas de técnica para todo mundo aí, dividindo com vocês. É só seguir o meu canal. No vídeo você também faz YouTube. Sim, sim. Eu vou fazer um canal de YouTube. E eu e o Igor vamos trabalhar juntos. Sim, claro que eu falo sobre isso. E nós podemos fazer algo juntos, onde podemos ajudá-lo a melhorar. E mostrar a melhor maneira de fazer exercícios, e fazer shots, e técnicas, e coisas para praticar. Sim, sim. Então, a gente vai trabalhar juntos e vai... Tanto no canal dele quanto o meu, a gente vai postar, ensinando algumas dicas, alguns pontos de técnica para todo mundo seguir, treinar e tentar melhorar. Ok? Obrigado a todos. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Yeah. Highview C нас Trinĩhalus einho Ángel